Olá meus irmãos, a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família, projetos, sonhos. Estamos aqui agora às 18 horas para fazer a oração da quebra da maldição, esse propósito abençoado que Deus, Ele todos os dias coloca o nosso coração para realizar, crendo que Ele é fiel, Deus é fiel e só Ele pode, ninguém mais, só Ele pode quebrar, desfazer, anular, cancelar a maldição. Eu peço a você que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, tá? Tá? Fazendo bem a todas elas em nome de Jesus e se inscreva no canal, tocando no sininho e também na palavra todas para receber as orações diárias, as orações da madrugada, os cuidados de Deus, né? Aqui no canal para a sua vida, tá bom? Então, nós estamos no propósito já de jejum, já passamos já de 15 dias e vamos até o dia 31 desse mês. É, meu amado, o jejum dos murmúrios, não é fácil, mas é abençoado, tá? Em nome de Jesus, declare também o efatá de Deus sobre tudo, tudo que você for fazer, tudo que você for realizar, efatá, tá? Efatá de Deus sobre todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui numa ansiedade tremenda para chegar na sexta-feira, na quebra da maldição, onde Deus vai operar maravilhas aqui no canal, às sete e meia da noite. E também, né? Olha isso, coisa linda, ó. E também, é claro, né? Domingo, nove da manhã, com a entrega da estola sacerdotal, meu amado, estola ungida, consagrada. E aonde você tocar essa estola, você vai ver o operar, o agir de Deus. Eu quero colocar ela, eu pessoalmente, quero colocar ela aí no seu pescoço, assim como eu fiz com a minha aqui, ó, linda e abençoada, eu quero fazer com a sua, tá? Nesse domingo, às nove da manhã, na Santa Ceia das Primícias, vai ser uma bênção, você não pode ficar de fora. Você de São Paulo, em região, tem, ó meu Deus, vai estar aqui. Já estou orando ao Espírito Santo, para providenciar a sua vinda para cá, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu entrar aqui na palavra, essa palavra abençoada, que fala assim, ó, Salmos 142, diz assim, ó, Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença e exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. No caminho, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim interceda. A ti clamo e digo, tu és o meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Que fode, né, amados? Tem uma música que fala, quando tudo parece difícil, tu és o meu herói, essa música, é o refrão dela, né? Porque nos momentos mais difíceis em que, nos quais os homens não podem ajudar a ciência, a medicina, ali entra, né, o refúgio, o poder de Deus. Ele vai aonde o homem não vai. A mão dele alcança onde a medicina não alcança. Quantas pessoas desenganadas hoje estão curadas? Quantas que estavam na mão de uma giota, desesperadas, e hoje conseguiram pagar suas dívidas e estão bem? Quantos drogados hoje são homens, seres humanos de bem? Por quê? Porque buscaram ao Deus do milagre, buscaram ao Deus que cura, que restaura e foi por ele atendido. É assim que você tem que fazer, confiar em Deus, porque Ele certamente vai te abençoar. Você recebe essa palavra? Eu quero ler com você agora o Salmos 91 em voz alta, tá? Leia comigo o Salmos 91 em voz alta, repita aí, eu vou lendo, você vai repetindo, tá? E você, se puder, você vai andando aí enquanto lê. Vamos ler, diz assim, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cancela agora. Quebra agora toda a obra de Satanás, Senhor. Quebra toda a maldição, toda a bruxaria, toda a macumba, toda a magia. Toda, meu Deus, maldição hereditária. Vai, meu Deus, de encontro aquilo que está, meu Deus, amarrando a vida dessa ovelha. Parando essa ovelha, destruindo essa ovelha, Pai. E quebra a maldição, faz a vida dela andar. Faz os caminhos dela serem abertos. Faz ela ser feliz de uma vez por toda. Tudo que é espiritual seja quebrado agora. Nós declaramos que está quebrada a maldição. E declaramos também, meu Deus, mesa farta, mãos abençoadas e pratos cheios. Meu Deus, que abençoe também, meu Pai, o jejum de todos, meu Deus. A campanha de todos. E esta água seja a água do efatá de Deus. Efatá de Deus nessa água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba a sua água e seja abençoado. Olha lá, ó. O restinho, ó. Ô, glória. Aleluia. Glória a Deus. Seja abençoado, seja curado, seja livre. Olha lá, ó. Desceu aqui, ó. Que maravilha. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Eu volto nove da noite, viu? Vai ser muito forte. Nove da noite, ao vivo. Cheio de milagres. Eu vou pedir para Deus me dar trinta e três milagres. Na hora. Nove da noite Ele vai dar. Domingo, vou guardar essa daqui para você, ó. Essa aqui já é sua, já. Eu vou guardar essa daqui para você, ó. Tá? Essa daqui já é sua, já. Vou guardar aqui. Posso guardar? Posso? Venha buscar a sua história no domingo, às nove da manhã. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. Se precisar de mim é só chamar. Valentes. Aquele abraço, Valentes. Por você, estamos no jejum. Por você, subimos o monte. Eu quero ver a sua vida, ó. Virar e vai virar. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E até daqui a pouco.